Travessia, sábado, 11 de fevereiro. Chiara discute com Brisa, acusando a mãe de Tonho de ainda estar interessada em Ari. Pilar pensa em conseguir dinheiro com o inquérito de Brisa, que está guardado com ela e Montez. Guerra nega, em seu depoimento a Elô, que fez um acordo com Moretti e Stênio. Elô confirma com o policial a escuta do celular de Moretti. Stênio recebe uma foto do inquérito de Brisa, enviada por Pilar, e prevê que Moretti será chantageado. Otto e Bia se beijam. Moretti passa pela casa de Guida e ameaça a ex-esposa. Ari flagra agiu paralisado olhando o documento de transferência das ações que estava escondido embaixo do colchão.